Nesse horário, eu imagino que você já esteja almoçando, ou já tenha almoçado. Um prato muito típico de sexta-feira santa é o bacalhau, mas a gente também pode fazer no domingo, não é verdade? Exatamente. Ou sábado, ou qualquer dia. Lá na casa dos meus pais, gente, como eles amam o bacalhau, eles esperam inclusive passar a época da Páscoa, porque aí o bacalhau fica mais barato e tem sempre o bacalhau. E o bacalhau dá pra gente guardar e congelar, não dá? Dá. E usar o ano inteiro. Tranquilamente. Na Vila Dom Pato, nós temos o bacalhau o ano inteiro. Olha, isso é... Gente, e bacalhau bem feito é delicioso, é saudável, é nutritivo, é rico em proteínas, vitaminas, minerais, o ômega 3, por exemplo, né? E existem tantas receitas maravilhosas. Hoje, o Zé vai ensinar a gente a fazer um bacalhau. Ele é um bacalhau mais pro tradicional? É parecido com o tradicional. Até me perguntaram ali atrás se era o lagareiro, que é um dos pratos típicos de Portugal, né? É bem parecido. Então, tem a cebola, tem os legumes, tem a batata aos murros, azeitonas e algumas coisas. E eu incrementei nesse prato abobrinha e cenoura. Ah, então é um lagareiro, só que tem abobrinha e cenoura. Gente, posso falar? Ele é o chefe da Vila Dom Pato, né? Chefe José Miranda. E o que ele faz é da gente comer ajoelhado. Quem não conhece, precisa conhecer. Se você não tá em São Paulo, quando vier a São Paulo, vizinho de São Paulo, existe uma cidade que é puro charme, que chama São Roque. São Roque tem um roteiro gastronômico sensacional. Então, é um passeio. Quem tá em São Paulo e não vai, volta e meia pra São Roque, não sabe o que tá perdendo. E vai conhecer aqui o trabalho, a arte do chefe José Miranda lá na Vila Dom Pato. E é muito pertinho, né? São Roque fica poucos quilômetros. Rapidinho a gente tá lá. Rapidinho. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, o que eu acho que é legal é a gente ensinar a turma a fazer a dessalga da forma correta, porque tem gente que não sabe, né? Exato. Então, o bacalhau você vai comprar no mercado, ele já salgado. O método tradicional é, você deixa ele dessalgando durante sete dias na geladeira. Sete? Isso. Trocando a água três vezes por dia. Não vai ficar sem gosto nenhum? Não. Não, se eu só faço isso dois dias? Depende aí também da altura da posta do bacalhau, do lombo do bacalhau. A gente trabalha com gás morrua e a gente compra as peças inteiras. Tá. Então, se você compra, por exemplo, da parte da barriga, que é uma parte mais fininha... Aí eu posso fazer dois, três dias. Obviamente, vai dessalgar mais rápido. Mas a gente usa, como a gente usa mais a posta... E esse bacalhau gás morrua é o melhor que tem, né? É o melhor que tem. É o legítimo, é o verdadeiro. É o legítimo. Então, vamos lá. Eu vou usar batata e vou colocar ela no forno. Então, ó. Todo o bacalhau. Ah, é legal que a gente vai aprender a fazer a batata ao murro. Todo o bacalhau tem que ter um bom azeite, né? Então, essa batata tá crua? Essa aqui tá crua. Eu já trouxe uma pré-pronta aqui. A gente só finaliza. Eu só vou mostrar o passo a passo. Ela vai pro forno tradicional. Forno tradicional. Tem muita gente hoje que faz batata, que começa a fazer a batata, vai... Como se fosse a batata assada no micro-ondas, pra ser mais rápido. Dá certo? Dá também, mas eu prefiro no forno. E quanto tempo vai demorar? Aqui vai ficar 50 minutos. 50 minutos, 180 graus no forno. Padre Zetom só tá de olho aí, hein, padre? Eu vou te chamar pra comer com a gente. Vou colocar aqui. É. Sabe cozinhar? O padre sabe, né? Olha, o padre falou que faz um bacalhau com natas. Qualquer hora tem que vir cozinhar aqui. É um dos pratos tradicionais também de Portugal. Lá tem também? Temos. Temos lagareiro, bacalhau às natas. O Vila Dom Pato é um restaurante português? Restaurante português. Na verdade, o Vila Dom Pato é um complexo gastronômico. Lá nós temos três restaurantes. Um português, um italiano e um que é mais puxado pro francês. Então tem alguns pratos bem bacanas lá. É um passeio por si só, né? Vai lá, passa o dia. Eu vou colocar aqui o bacalhau no forno também. Quem tem churrasqueira em casa, dá pra fazer na churrasqueira. Fica mais saboroso, ainda mais se for feito na brasa, vai ficar muito mais saboroso. E é como é feito, por exemplo, o lagareiro tradicional. Na brasa. Tá. Tá? Esse bacalhau tava escaldado, cozido, alguma coisa? Esse tava escaldado. Tá. Então põe numa água fervente. Põe numa água fervente. Eu coloco um pouquinho de leite pra dar uma umedecida mais, pra dar mais umidade no bacalhau, pra ele não ficar tão seco. Tá, jóia. Quando você corta, eu vou pegar uma aguinha aqui pra mim, tá? Cenoura cortadinha. Eu corto assim em diagonal pra ficar mais bonitinha. E Cláudia, eu já trouxe boa parte dessas coisas já pré-pronta. Então pra gente, só tô mostrando aqui como que eu faço e eu faço exatamente dessa forma lá no Lompato. Tá. Fica um prato bem colorido e bem saboroso. E completo, né? E completo. Precisa de mais nada. Tem vitaminas, minerais, tem as fibras, né? Dos legumes. Proteína, tudo. Tem o carboidrato da batata. É um completasso. Tá aqui. Uhum. Eu vou colocar pra cozinhar, somente na água com sal. Tá. Vou colocar esses dois juntos porque eles têm textura parecida. Vão cozinhar mais ou menos no mesmo tempo. O tempo de cozimento deles é bem parecido. Abobrinha eu vou colocar naquela outra água. Então o tempo dela é menor. Tá ali. Super fácil. Deixa eu só mostrar o brócolis aqui. Pra quem vai fazer em casa. Não ficar um galho muito grande. Eu dou só uma cortadinha aqui. Vamos começar aqui. Não, é esse mesmo. Agora vai. Você quer mais quente? Ah, a sua digital é melhor do que a minha. Olha. Azeite para a gente fazer essa cebola. Então, a culinária portuguesa, a gente usa muito alho, cebola e batata. Ah. Então esses três... Não pode faltar. Não pode faltar. E o azeite. O azeite que faz toda a diferença aqui no nosso prato. José, a culinária portuguesa, né? Porque você faz com perfeição. Você aprendeu com quem? A escola? Teve alguém que fez diferença? E mais na prática. A faculdade ensina o básico. Depois, na prática, a gente vai fazendo todos os dias, durante todo o período. E aí a gente vai identificando tudo. Então, a gastronomia portuguesa é muito boa. É, né? Eu amo. Se é para comer bem, Portugal. Eu trabalho num restaurante português já há muitos anos. Então, é uma das culinárias que eu mais gosto. É, eu também. Eu penso que, assim, culinária maravilhosa mesmo. Eu penso, assim, na portuguesa, na italiana e na brasileira. Você precisa ir lá no Dom Pato, viu? Eu tenho que ir. É um restaurante italiano muito bom. É. Nós temos o português. Vamos, 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 você que está assistindo aí, vamos comigo. Está convidado, está todo mundo convidado. Aí, beleza, vamos. Para ir conhecer. Então, vamos. Para quem não conhece ainda e para quem já conhece... Tem que voltar. Volte, por favor. Bom, aqui, deixa eu só tirar essa tampa daqui. Estou gostando de ver essas panelas lindas aí, todas elas em ação. Mandar um beijo para o meu querido amigo Léo. Estamos com saudade de você, viu? Ó. Volte. Tem alguns processos aqui que eu acabei adiantando, tá? Por exemplo, o pimentão. Já trouxe ele em tiras e sem pele. É muito fácil de tirar a pele. Ou você pode tirar ele no fogo, ou você pode tirar ele em fritura. Você colocou numa panela com óleo, ele vai soltar a pele da carninha dele. Ou você coloca no espeto, vai no fogo, ela vai também... Vai soltar a pele também. O alho frito. Dá para comprar pronto. Dá para comprar pronto. Se você quiser fazer em casa, é só laminar ele bem fininho, fritar ou no azeite ou no óleo. Também é muito fácil. Deixa ele um pouco douradinho. Tá. Se ele ficar escurinho, ele vai ficar amargo. Então, é fácil de fazer. Com isso. Olha só. Então, ó. A cenoura, a abobrinha, a mandioquinha. A abobrinha. A abobrinha. E o brócolis já está lá cozido. Aí você vai dar essa salteada nesse alho com azeite. Vai dar muito sabor. Colocou um pouquinho de sal, obviamente. E um pouco de legumes. A batata já está aqui. Então, eu já posso finalizar os pratos. Então, vamos lá. E agora a gente vai ver como é que monta. Esse bacalhau foi para o forno. Eu queria até que você me falasse que eu vi, mas talvez as pessoas me lembram de sua atenção. Você não embalou, não passou papel alumínio nele nem nada? Não. Ele já está pré-cozido. Ele está pré-cozido e você levou o forno só para dar uma aquecida? Para dar uma aquecida e uma... Eu posso dourar ele aqui na frigideira também. Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar ele aquecido aqui para o meio dele não estar frio. Vou colocar nessa frigideira e dar uma selada nele. Vai dar cor e vai dar mais sabor. Então, vamos lá. Vamos passar para esse pedaço aí. Você vê que não é complicado. Às vezes você fala, gente, mas eu não vou saber fazer esse bacalhau de chefe. É carinho. É ir com carinho, com atenção, que no final vai dar tudo certo. Exato. Deixa eu pegar o prato aqui, eu já faço uma montagem. Olha como é. Deixa eu pegar o bacalhau. Cheiro está maravilhoso aqui. Olha lá como é que o bacalhau foi para o forno. Já estava pré-cozido, lembra que eu falei de dar uma ferventada nele. E aí vai para o forno. E agora vai selar ele ali, vai dar uma dourada. Vai dourar. Aquele lado. De cima, que não é o da pele. A batata. A batata está aos murros por causa disso aqui. Ah, depois que fica lá 50 minutos no forno, a gente dá uma amassada, dá um murro nela. Aqui já está com azeite e alecrim e sal grosso. Perfeito. Olha a cebola. Linda. Linda. O micos de legumes. Olha que coisa linda. E eu vou te pedir uma gentileza, eu vou deixar esse outro prato aqui, porque aí a gente... Eu vou depois chamar o Padre Zetom para a gente experimentar juntos. E aí pode dividir esse bacalhau por dois, porque a gente vai provar. Claro. Certo? Certo. Então, olha lá. A montagem não é um bicho de sete cabeças. Você tira de letra, dá uma olhadinha aqui como é que ele faz. Bota aquele alinho depois aqui em cima. O pimentãozinho. Aí fica esse colorido maravilhoso. Isso é fantástico. Tenho certeza que você está amando. Eu estou também. Deixa eu passar os contatos aqui do chefe José Miranda, que está lá na Vila Dom Pato. É só você entrar no Instagram, que lá tem todas as informações. Vila Dom, com N no final. Vila Dom. Pato com dois T's. T-A-T-T-O. Tá bom? Vila Dom Pato. E aí você vai experimentar esse bacalhau desse chefe maravilhoso. Que está com um cheirinho irresistível. E com certeza está mais do que gostoso. Olha lá, que coisa linda. José, muito obrigada. Então responde um pouco, assim, realmente com ele. Não põe ovo, né? Mas... Não é verdade? Aí no decorrer do tempo eles vão juntando as histórias e vai se tornando símbolo. Bom, eu acho que hoje foi muita aula. Chefe. Oi. Só posso agradecer muito. Eu que agradeço. E mais uma vez convidar a turma para ir lá no Vila Dom Pato. Agora a gente vai experimentar. Eu quero ouvir a opinião. O refédio, né? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida de que está maravilhoso, porque... A gente só no preparo viu o carinho que foi feito. Verdade. Você gosta de bacalhau, Che? Ou, padre? Eu sou apaixonado por bacalhau. Eu sou de cultura de bacalhau na família. Ah, é? A minha cunhada, ela é portuguesa praticamente. Eles moram em Portugal, meu irmão. E elas, às vezes, me ensinam os bacalhau, os novos, o que ele aprende por lá. Então, assim, bacalhau faz muito parte da culinária da minha família, muito mesmo. E olha, olha aqui, só para você ter uma ideia, vem cá pertinho, Will. Olha aqui esse bacalhau, gente. Ele sai em lascas, assim. Olha que delícia que está. E está molhadinho. Você está percebendo? Hum. 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 Que delícia. Hum. Gostoso demais. Essa crocância do alho. Hum. Esse alinho crocante. Chefe. Hum. Arrasou muito, hein? Muito. Hum. Divino. Divino. Muito obrigado e meus parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado. Maravilhoso. Padre. Hum. Hum. A boca está cheia. A gente vai distorcer essa crocância do alho. Único. Essa cebola. Nossa, mãe. Maravilhoso.